Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é L3Laura e hoje eu vou falar um pouquinho da minha história gamer aí pra vocês, quais são os objetivos do canal, o que vai mudar com relação à academia Xbox e por aí vai, tá? Pode não parecer, mas eu tenho 28 anos, eu sou bem velha, eu comecei a jogar games com 6, 7 anos por aí, né? E por que que eu resolvi ser uma criadora de conteúdo? Bom, eu sempre gostei de game e durante o tempo que eu percebi que eu jogava, o Alex mesmo até comentou, nossa amor, você fala umas coisas muito engraçadas e tal, faz umas piadas engraçadas, seria legal se as outras pessoas vissem você jogando pra rir das piadas também. E você tem umas opiniões diferentes e tudo, com relação a jogos que às vezes todo mundo gosta, você não gostou e você tem uns bons motivos pra expor. E aí eu resolvi fazer o canal, né, com ele e com o pessoal, com o Pedro, que anda meio sumido, mas ele vai voltar. Pra dar um pouquinho de diversão pra vocês, fazer uns reviews, contar das novidades que estão entrando aí nos catálogos, tá? Principalmente do Xbox, que é a plataforma que a gente mais usa. Eu pretendo interagir ao máximo com vocês, tá? Esse sempre foi o meu objetivo como criadora de conteúdo, entre muitas aspas, já que o canal é bem pequeno. Mas o meu objetivo sempre foi divertir vocês, dar uma ideia legal de conteúdo, interagir também, tanto que se vocês repararem, a gente sempre comenta, tanto nas lives, nos comentários, eu sempre converso com todo mundo. Então, o objetivo principal é esse, é divertir e informar vocês e conversar também, tá? Vocês sabem que eu não sou muito fã de jogo online, principalmente de FPS ou de Battle Royale. Às vezes eu até jogo, como vocês já viram, tentando jogar Fortnite e tal, e foi uma derrota. Mas não é o objetivo do canal, tá? Nem daqui do canal do YouTube, nem do Mixer. Jogo online não é o objetivo e nunca foi, é sempre jogo single player, tá bom? Então, jogo single player, modo campanha, principalmente jogo de terror, RPG, jogo de ação no geral, tá? Sempre é o que eu foco, tá bom? Então, é isso que vocês podem continuar esperando, sempre jogo single player, tá? Mesmo nas lives. Dia e horário de conteúdo, basicamente vocês já repararam que a gente sempre upa conteúdo à noite. Então, a gente não tem uma frequência muito certa, porque eu ainda tô vendo quais dias e quais horários vocês realmente acompanham. Eu faço live segunda, terça, eu tô experimentando ainda com relação à questão de horário. Mas geralmente é entre 19 horas e 20 horas. Eu começo, faço uma ou duas horas de live no máximo, uma coisa bem rápida, para não ficar cansativa, nem para mim, nem para vocês, tá bom? De assistir. As lives eu sempre vou upar no YouTube, depois, tá? Eu faço as lives no Mixer e depois eu upo no YouTube, tá legal? Então, sempre por volta desse horário, 19, 20 horas, tem conteúdo no canal, tá? Tanto no YouTube, quanto no Mixer. Mas a questão de dia ainda não tá muito certa, a gente tá vendo direitinho. Seguindo no Instagram, vocês vão ver quando tiver anúncio de live ou de vídeo, tá? Então, é muito importante que vocês sigam a gente no Instagram também, tá bom? Sempre que tiver live no começo do dia, a gente vai avisar. Ó, a live do jogo tá, ó. Tá hora, 19 horas, 20 horas, 18 horas. Sigam a gente no Instagram sempre para ter noção de qual dia e qual o horário que vai ser, tá bom? Como vocês podem entrar em contato comigo? Pelo chat das lives, pelos comentários aqui do canal, tá bom? A gente sempre acompanha, a gente sempre lê, sempre responde o comentário. Pelo Instagram também, qualquer rede social que vocês mandarem comentário ou mandarem mensagem, a gente vai responder, tá bom? Então, sempre, a gente sempre responde, tá legal? Vocês podem contar com a gente com isso, tá legal? E por que eu escolhi fazer as lives e agora, em relação à Academia Xbox, porque o Xbox é a plataforma que eu mais uso. Na época que a gente foi comprar o Xbox, foi bem engraçado, por quê? Eu tava sem console, eu tinha vendido o meu último console. Tava com PC, mas o PC mega fraco, não era um PC gamer, então não dava pra jogar muito. E o Alex, ele tinha um Xbox 360 que ele perdeu no divórcio do casamento anterior. Na verdade, a ex dele roubou o Xbox dele. E aí, o Alex tava mega triste e tal, que tinha perdido os jogos e a conta e não sei o quê. E eu já tava querendo comprar um console novo. Quando que foi a época que lançou o Xbox One? E aí, eu falei, bom, eu tô com dinheiro pra comprar, tô dando uma pesquisada, o Xbox One tá com preço legal, tem a questão da retrocompatibilidade, dá pra jogar os jogos de 360, que ele gosta. E foi na época do lançamento do Fallout 4. Então, eu tava doida pra jogar o Fallout 4 e se eu fosse jogar pelo computador não ia rolar, né? Por causa da placa de vídeo do computador, que era uma porcaria. E aí, eu peguei uma promoção muito boa do Xbox One e do Fallout 4, foi um bundle, né, que eu comprei. E foi só a felicidade. Quando o Xbox chegou, né, chegou no mesmo dia que o Fallout 4, inclusive, né, com mídia física, pego o Fallout ali, amor, pra mostrar pras pessoas. Uma das poucas mídias físicas que a gente tem. Foi só a felicidade. O jogo chegou, assim, a... Acho que foi no dia, ou um dia antes da estreia do jogo. Foi muito legal. E vocês sabem que eu amo Fallout. Aqui, ó. Fallout 4. Hum, jogo. Hum, hum. Adoro esse jogo, amo esse jogo. E... Foi isso. E depois que a gente fez a assinatura, né, que chegou, a gente fez a assinatura da Gold. Por mais que a gente não jogue online, a gente fez pra poder pegar os jogos de graça, né, porque todo mês tem os quatro jogos que entram de graça. E... Pouco tempo depois, isso foi em 2015 que a gente pegou o Xbox. Quando foi, acho que 2016, 2017, acho que foi 2017, foi lançado o Game Pass, que é o sistema de streaming, né, que a gente sempre fala que tem muita gente que ainda não conhece. Mas... É um valor de assinatura que você paga, R$39,00 por mês. Por fora da Xbox Live Gold, tá? Um serviço separado. Que você tem direito a 100 jogos que estão no catálogo pra você jogar. Enquanto o jogo estiver no catálogo e você estiver com a assinatura, você pode jogar. E, ah, supondo que o jogo saia do catálogo do Game Pass, eu vou perder tudo que eu joguei? Não. Você pode comprar o jogo com desconto, pra ser seu pra sempre. Tá? Então, por isso que a gente também quase não tem mídia física. Eu acho que a gente só tem o Fallout, o Mafia e o Doom em mídia física. Só temos esses três jogos. Mas a gente tem muito jogo na galeria por conta do Game Pass e da Xbox Live Gold. Então, o que vocês veem aí, a gente fazendo gameplay de trocentos jogos, inclusive de jogo indie ou jogo lançamento, a gente sempre compra em mídia digital. Então, foi por isso que eu escolhi o Xbox como console principal, como fonte principal de conteúdo. Por causa do custo-benefício, que pra gente foi ótimo. E até hoje, tipo, a crise tá aí, tá todo mundo desempregado, a gente tá desempregado. Tá apertado pra todo mundo, mas o Game Pass é um puta investimento bom. Porque a gente tem direito a jogar tudo. Então, mesmo que você não tenha dinheiro pra comprar jogo, você tem o jogo de catálogo pra jogar. E é isso, gente. Acho que vocês já estão percebendo aí que a frequência de vídeo aumentou consideravelmente por conta da Academia Xbox, né? Esse vídeo, inclusive, é uma apresentação da Academia Xbox também. E eu vou postar ele no Mixer e no Instagram TV também, no IGTV, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram pra saber os dias de live e de conteúdo e dar sugestão de conteúdo também. Vocês podem dar pela aba de comentário do YouTube, mas segue no Instagram, tá bom? Pra saber os horários direitinho e, principalmente, comentem aqui nesse vídeo quais são os dias e horários que vocês mais assistem live, tá? Que vocês gostariam que fosse o nosso horário padrão de live. Porque até agora, o que eu consegui perceber foi, dia de quarta-feira, sábado e domingo é o dia que não aparece ninguém nas lives, praticamente. Aparece uma ou duas pessoas, no máximo, porque tá todo mundo assistindo outras pessoas que fazem gameplays, canal muito maior e de jogos, geralmente de Battle Royale ou de FPS. E a gente fica fazendo live pra ninguém. Então, eu quero saber se é isso mesmo, se quarta, sábado e domingo vocês não assistem, tá? Qual é o melhor dia que vocês acham pra fazer as lives, tá bom? Sempre por volta desse horário, das 18h, 19h até as 20h, começando a transmissão, nessa faixa de horário, tá? Comenta aí embaixo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, seguir, aquela coisa toda que vocês estão cansados de saber, tá bom? Gente, muito obrigada pra quem assistiu até agora. Um beijo, eu adoro vocês de coração, de verdade, tá? Por mais que o canal seja pequeno, por mais que a gente passe N dificuldades aí de criação de conteúdo, e vocês sabem que a bipolaridade atrapalha pra caramba com relação à frequência e às vezes até vontade de gravar mesmo, mas sempre que lança um vídeo novo é pra alegrar um pouquinho o coraçãozinho de vocês, tá bom? Um beijo e tchau! 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 Tchau!